www.leonidiomoreira.com Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu pão Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu pão Receba, receba, receba esse renovo Receba, receba, receba esse poder de fango Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu pão Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu pão Receba, receba, receba o pão nos glorificar Receba, receba o homem de branco está neste lugar Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu pão Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu pão Receba, 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 receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo Moisés subiu ao monte orante para orar Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu pão Moisés subiu ao monte orante para orar Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu pão Receba, 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 receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo Receba, 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 receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo Música 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 Música